Neste vídeo, vamos ter um gráfico de uma função y igual a f'x e tentar desenhar o gráfico da função y igual a f'x. O que vamos fazer aqui é isso mesmo. Ora, temos uma função f'x e vamos tentar encontrar uma possível função de f'x cuja sua derivada corresponda ao gráfico dado. Isto vai ser estudado de um modo muito mais profundo no 12º ano. Na verdade, há muitas funções f'x possíveis cuja derivada corresponda ao gráfico dado. O objetivo deste vídeo é apenas traçar uma possibilidade razoável. Vamos então pensar sobre isto. Vamos desenhá-la no referencial acima e vamos identificá-la como y igual a f'x. Vamos então desenhar uma função cuja sua derivada se possa parecer com isto. Então, o que estamos essencialmente a fazer é, a partir da derivada, construir aqui o gráfico de f'x. Vamos então pensar em como poderia ser essa função. Quando olhamos para esta parte do gráfico, para esta derivada, o que se entende que acontece neste intervalo aqui, e vou desenhar isto a roxo, o que acontece neste intervalo de x igual a zero até um x qualquer aqui, o que diz é que o declive é constante e igual a 1. Vou desenhar um segmento de reta com declive, sendo o declive positivo e constante igual a 1. ela poderia ser mais acima ou mais abaixo. Eu posso mudá-la. Isto porque, e digo mais uma vez, existem muitas funções possíveis. Vou escolher uma que pareça razoável. A minha função neste intervalo pode ser parecida com esta. Quero apenas desenhar um segmento de reta com declive positivo de 1 o melhor possível. Digamos que poderá ser mais ou menos assim. Eu poderia fazer a função definida ou indefinida aqui, neste ponto. Posso fazer conforme achar mais adequado, definida ou indefinida. Este provavelmente será um ponto de descontinuidade na função original. Não tem que ser, mas estou apenas a desenhar uma função possível. Então, vou considerar que a função está definida. Então, fazemos o esboço para o primeiro intervalo. Vamos agora ver o que se passa no segundo intervalo. O segundo intervalo vai ser de onde terminou o primeiro intervalo até aqui. A derivada é negativa, é igual a menos 2. Isto significa que vou ter de desenhar um segmento de reta com declive negativo, com declive igual a menos 2, que vai ser duas vezes mais íngreme do que esta aqui. Então, posso desenhá-la. Poderia fazer uma função contínua com declive igual a menos 2. Parece também que este intervalo tem metade da amplitude do outro. Pode talvez chegar exatamente ao mesmo ponto. Pode ser algo assim. O declive aqui é igual a 1. Vemos isso aqui na derivada. E aqui o declive é menos 2. Vemos isso também na derivada. Agora as coisas ficam mais interessantes. Mas aqui poderia também ter desenhado mais acima ou mais abaixo. Não é obrigatório que a função seja contínua. Faço isso apenas por diversão. Existem muitas possibilidades para esta função. Agora, o que vai acontecer no próximo intervalo? Vou usar aqui o laranja. A função começa num determinado valor. Vou começar aqui. O declive é agora positivo e vai diminuindo, diminuindo até chegar a zero. Aqui. O declive aqui é zero. Logo a seguir, o declive fica negativo. Cada vez mais negativo. Então, vou tentar desenhar uma função contínua apenas por diversão. Mais uma vez, não precisa de o ser. O que temos, então, poderá ser uma parábola. Portanto, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Observa bem o declive. Temos que o declive é positivo. Vai ficando cada vez menor até aqui, em que atinge o valor zero. Então, o declive começa a ser negativo. A nossa função, neste intervalo, pode ser parecida com isto. Bem, vou desenhar com um pouco mais de cuidado. Isto é simétrico, pois o valor máximo do declive positivo vai ser igual ao simétrico do valor mínimo negativo. Portanto, a curva do nosso gráfico vai, provavelmente, ser simétrica. É isto assim, neste intervalo. Pode ser uma coisa como esta. Finalmente, neste último intervalo, podemos dizer que a nossa função é contínua e que o seu declive é zero. Mais uma vez, vou tentar desenhar a função contínua. Mas agora, que o declive é zero, significa que vamos ter uma semirreta com declive zero. Ou seja, vai ser horizontal. Eu poderia desenhar esta parte do gráfico aqui, caso eu quisesse que a função não fosse contínua. Ou posso desenhar esta semirreta horizontal aqui e fazer da minha função uma função contínua. Mais uma vez, eu poderia ter deslocado cada um destes segmentos mais para cima ou mais para baixo. Iria obter exatamente a mesma derivada. O que acontece é que a função não seria contínua como esta. Mas fomos capazes de fazer o contrário, de construir uma função y igual a f de x, cuja sua derivada correspondesse à função dada, ao f' de x. Isto fica apenas como curiosidade. Este assunto será tratado mais tarde, com mais profundidade.